E aí, tá começando a trabalhar pela internet, tá achando bastante dificuldade de ganhar dinheiro a princípio? Bem, vou te mandar aqui várias maneiras que você pode ganhar dinheiro, que é facinho e que dá pra você ganhar hoje mesmo, tá? Você pode ganhar, por exemplo, seguindo contas no Instagram, no TikTok, no Facebook, e você tem várias plataformas. Eu posso deixar o link na descrição de todas se quiser. Plataformas como ganhar no Insta, Kazum, InstaGC, ClickWorker, ou já o ClickWorker, você tem várias opções. Você pode, por exemplo, entrar em sites também e você vai ganhando moedas. Aí você vai tendo várias, tem o Times Bucks, você tem o Trax, tu tem o Dizu, que é igual o Siga Social, por exemplo, o Farma Social. Você tem o Follow Fast, você tem o Follow Me Fast, que são várias plataformas que você ganha dinheiro seguindo perfis. E você ganha em torno de um centavo pro perfil que você segue. Você, poxa, mas só um centavo é pouco, né? É pouco quando você segue uma única conta. Você pode tirar facilmente 40, 50 reais por dia trabalhando somente seguindo perfis. Você tem outras maneiras. Você pode ganhar dinheiro também no automático vendendo seus dados, não seus dados, seus documentos, mas seus dados de internet. Por exemplo, você vai dormir. A sua internet é de, pô, 15 megas, que é uma internet razoável, uma internet fraca. Você não está utilizando durante a noite. Então aí, plataformas como a Pextreme, como a Honey Game, elas vão fazer trabalhos utilizando a tua internet. E aí você ganha dinheiro com isso. Por exemplo, é o que acontece com muitas mineradoras de Bitcoin, que é mais uma plataforma que é só estar lá no seu computador, seu celular ligado e você ganha dinheiro no automático total. Você pode fazer uma boa grana, facinho somente com isso. Você também pode ganhar fazendo pesquisas. Como assim pesquisas? Tem várias empresas, vários sites que estão em formação e aí eles pagam para você poder fazer isso. Lembrando que seguindo pessoas você consegue em torno de um centavo de dólar por cada pessoa que você segue, dependendo da plataforma. Plataformas como ganhar no Insta é um centavo de real por cada pessoa que você segue. Mas as plataformas que pagam em dólar, então é cinco centavos, tá? Para cada pessoa que você segue. Esses sites de pesquisa como o Step, que é o Você Opina, são de sites que estão em formação. E aí eles precisam que pessoas digam mais ou menos como o site está, se o site precisa de melhoras. E lá você vai fazer uma pesquisa e você vai dizer se o layout está legal para você ou não. Coisas simples, coisas que é tranquilo. Muitos deles você precisa ter uma base do inglês, mas é tranquilo porque no qualquer Google Tradutor você já responde de boa. E a maioria nem precisa disso. Você pode transcrever áudio. O que seria áudio? Seria, por exemplo, when I'm speaking in English, eu estou falando em inglês. E aí você simplesmente pega aquele áudio e escreve o que foi dito. Poxa, mas eu não sei fazer isso. Não tem problema. Existem várias plataformas que você pode fazer isso. Você pode utilizar até o próprio Google Tradutor para fazer isso. Mas existem muitos outros muito melhores, como por exemplo o Say Hi, que faz a transcrição do áudio para um texto que é fácil de você ganhar. E tanto nas pesquisas quanto nas transcrições, você ganha por volta de 5 dólares para cada 10 minutos transcrito ou para cada 10 minutos que você gastou ali opinando sobre aquele site. Então, lembrando que 5, 10 dólares a gente está falando de um valor interessante, porque 5 dólares a gente já está falando de 25 reais, considerando 2021. 10 dólares a gente já está falando de 50 reais. Então, é 50 reais em menos de uma hora. Você também pode ganhar de uma maneira aqui que eu já não curto tanto assim, na hora de dizer para quem está começando, que é com produtos digitais. Você pode ganhar como produtor, você criar o seu próprio produto, criar o seu próprio curso, ou como afiliado. Você ganha uma comissão quando alguém vende. Eu, inclusive, fiz um vídeo ensinando como você fica milionário ainda esse ano, mas é um trabalho maior e que não dá para você começar hoje. Outra possibilidade também é com day trade, que é, eu tenho uma maneira totalmente, é fora da curva os dois vídeos. Não tem nada que se compare com qualquer outro vídeo que você veja aí. Nada, nada chega próximo. Nos dois eu ensino como você fica milionário esse ano, tanto com marketing digital quanto day trade. E é um método infalível, e eu posso garantir isso com essas palavras. É infalível. Porém, não dá para você começar hoje, entendeu? Você começar no marketing digital, você não vai começar a ter resultado ainda hoje. Então, eu estou falando só do que você tem resultado ainda hoje. Cara, você não vai ganhar com nada disso que eu falei aqui. Preciso ser honesto com você. Está cheio de canal falando isso. Eu preciso ser honesto, você não vai ganhar. Sabe por quê? O ganhar no Insta, você tem como ganhar no automático lá. Você coloca a opção e fica no automático lá, fica seguindo. Mas na prática não tem missões para você fazer, não tem contas para você seguir. Você utiliza o ganhar no Insta? Você que está aí vendo esse vídeo, se você utiliza, você vai ter que ser honesto, vai ter que dizer aí nos comentários. Você sabe muito bem que você não consegue, de maneira alguma, mais de que 20, seguir mais de que 20 perfil em um dia. O ganhar no Insta está uma porcaria. O Cazon está uma porcaria. A Siga Social está uma porcaria. O Insta GC está uma porcaria. O Dizu está uma porcaria. Está tudo uma porcaria. Você não vai conseguir, porque você não tem a quantidade de pessoas para seguir. Então, se na teoria bonitinha, você ficar seguindo o dia todinho, você tirava uma grana boa. Tem até vídeo de pessoas mostrando aí, quanto eles ganham e tal. Cara, se tivesse pessoas para seguir, realmente te daria bem. Mas não tem. Você fica o dia inteiro na frente do computador e não tem pessoas para seguir. Então, esse lance de você ganhar seguindo pessoas ou fazendo missãozinha é faça. Você não ganha. Quem ganha é o cara que está te indicando, porque você vai entrar com o link dele. Aí, por exemplo, você entra com o link dele e ele ganha 20% do que você faz. Só que mil pessoas entrou com o link dele. Aí, ele faz um vídeo dizendo assim, ó assim, ó aqui galera, eu já ganhei 200 reais. Só que foi 200 reais com muita gente que já segue. Só deu 200. Imagina você. Imagina você que não tem mais ninguém ali, sabe? Que está fazendo isso. Então, assim, essas plataformas que você ganha no automático, como o PackStream, o HoneyGain, minerando Bitcoin, é outra porcaria. Sabe por quê? Eu deixei o meu computador ligado por 30 dias com a internet de 100 megas no PackStream para poder fazer o vídeo. Eu queria ver até o momento que o PackStream desse 1 centavo, já que está em dólar. Quando ele desse 0,01 centavo, eu iria fazer o vídeo mostrando. Eu fiquei com raiva porque se gastou 28 dias e ele nem fez um centavo. E eu simplesmente desisti de fazer esse vídeo mostrando. Mas você com pouquíssima pesquisa aí na internet, você vai achar vídeos de pessoas honestas falando que no HoneyGain, o cara passou 9 meses. 9 meses para conseguir fazer um dólar. Um dólar, 5 reais. 9 meses para fazer 5 reais. Legal. Acho que não está muito bom, né rapaz? Mas vamos seguindo, eu falei de muitas opções. Eu falei de pesquisas, ganhar dinheiro com pesquisa. A Step, eu falei que a Step paga 20 dólares com 10 minutos de pesquisa. É quando tem pesquisa. Eu fiz 10 dólares na Step, estou até hoje esperando aparecer outra pesquisa porque não aparece. Aí eu nunca consigo fazer o saque mínimo porque nunca chega na porcaria do valor mínimo para o saque. Porque não tem pesquisa para fazer. Ah, eu tenho o Transcribe.me para você transcrever. Cara, você acha que só tem uma pessoa que entrou em um site como o Transcribe.me para tentar fazer isso? Você tem que ficar relutando para ser o primeiro para conseguir transcrever aquilo. Quando tem? Entendeu? Porcaria. Pô, mas tem um você opina que você citou. Cara, se eu estou falando de sites em inglês como Step e Transcribe.me já está ruim. Você acha que um em português como você opina. Está em boa condição? Produto digital dá resultado, mas você não vai conseguir ganhar ainda hoje. Você consegue ainda esse ano, fica milionário. E eu vou deixar o link na descrição. Eu estou garantindo. Mas você não consegue ainda hoje já tirar dinheiro. Você vai precisar de uns meses para formar sua audiência e tal. Mas eu garanto que você fica milionário. Pô, cara. Então, para quem está começando agora. O que é que você disse, né? Porque eu sou honesto na hora que eu digo as coisas. Cara, eu diria para você que está começando agora. A você fazer stream. É a melhor maneira de você começar a fazer dinheiro. Para quem está começando a trabalhar pela internet. E o que seria fazer stream? Stream significa ao vivo. Digamos assim, de uma forma mais simples. Basicamente, seria você fazer live em plataformas como a NimoTV, a Streamcraft, a Facebook Game, como a Twitch. Não é Twitter, tá? É Twitch. É uma plataforma de stream da Amazon. Como a Live.me. Nem sei se a Live.me ainda está pagando. São basicamente plataformas que você ganha. A maioria das vezes é muito conhecida com a pessoa jogando jogos como Free Fire, PUBG, GTA, entre outros. Mas você pode fazer live normal. Mostrando o rosto. Conversando com as pessoas que estão ali. E assim, eu diria dessas para você começar na NimoTV. Que é mais fácil. Porque você precisa bater metas mais simples. Eu não sei hoje, mas a NimoTV, antigamente, ela pagava só nos primeiros meses, assim. Mesmo que a pessoa não batesse meta alguma, só para a pessoa continuar bem na plataforma. Então, ela pagava, tipo, sei lá, 50, 100 reais por mês, por conta. Então, se você fosse uma pessoa muito dedicada, você, por exemplo, você teria que bater a meta de fazer... É alguma coisa assim, galera. Tipo, 2 horas de live por dia e ganhava 20 dólares. Que, nesse caso, dá 100 reais. Então, você usaria, tipo, 5 contas diferentes. Você gastaria 10 horas somente fazendo live, que já é bem cansativo. Mas você tiraria 500 reais por mês. Tá entendendo? Eu fazia isso antes. Eu usava várias contas. Eu tinha várias contas. E aí, eu batia 2 horas em uma conta. Saia, entrava em outra e tal. E ficava 10 horas com isso que ganhava. É uma maneira cansativa e tal, mas possível. Entende que você pode já começar, tipo, hoje, se a Nimo ainda estiver igual. Que eu não sei. Não estou fazendo mais live na Nimo. Porém, cara, é algo cansativo, mas que é possível. Mas você seguir, por exemplo, também, esses joguinhos aí, que muita gente fica baixando. Esses joguinhos que você fica jogando e tal. Aí, você ganha pontinho. Você ganha moedinha. Cara, você vai fazer, tipo, 1 dólar por mês, tá ligado? Você vai fazer 5 reais em um mês. Você não vai ganhar dinheiro mesmo com isso. Então, para quem está começando mesmo, assim, Para quem precisa, tipo, ganhar ainda esse mês. Cara, pela internet, o que eu mais aconselho a você fazer é isso. E também existem outras opções. Mas, para essa opção, você precisa já ser bom. Que é você utilizar plataformas como o 20 Conto. Entre outras. Que você aí, você pode fazer trabalhos para a pessoa. Então, por exemplo, se você é um músico. E uma pessoa quer que você crie uma música para ele. Um fundo musical para o vídeo dele. Você cria isso. Se você é um cara que é bom para fazer edição de vídeo. Então, você faz esse trabalho. São plataformas que você faz freelancer. São plataformas de freelancer. Que é você fazer esse tipo de trabalho. Que você presta serviço. Mas, aí, você já tem que ser muito bom. Porque, como freelancer, você vai chegar lá. Aí, você vai estar competindo com outros freelancers. Então, o cara vai chegar lá querendo algo. E, aí, você vai ter que mostrar que você é melhor do que os outros. Então, para isso, você já tem que ser bom. Então, pô, cara. Se você é um editor de vídeo tão bom. A ponto de ir num trabalho de freelancer. Você consegue essa área. Pô, normalmente você não estaria nesse vídeo aqui. Então, assim. Para quem está bem mais simples. Começando. Que não tem essas coisas todas. Eu diria para você isso. Começa em plataformas de stream. Não precisa ser só na NimoTV, cara. Faz na Nimo e na Twitch. Tá entendendo? A Twitch é um pouco mais difícil. Facebook Game é terrível. Para você conseguir ganhar dinheiro com ela. Então, eu diria para você isso. Para quem está começando agora. O que eu aconselho para que é mais rápido. São plataformas de stream. Se eu não me engano. A Twitch, você precisa bater uma métrica bem ridícula. Do tipo. Você precisa ter cinco seguidores. Que é pouquíssimo. E você precisa manter, tipo, cinco pessoas na live. Uma coisa bem tranquilinha assim. Porém. A Twitch é uma plataforma muito grande. Então, você crescer na Twitch também é muito difícil. Então, se você quiser ganhar dinheiro de forma mais rápida. É isso que eu aconselho para você. Tá bom, galera? Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.